Gente, agora eu estou aqui com ela, a Lucinalda Aquino, coordenadora pedagógica e a pergunta é, poderia falar um pouco sobre o público-alvo da feira e como foi toda essa preparação? É um prazer estar recebendo aqui a Voz do Bem e estar nesse momento realizando a segunda feira comunitária para a gente propagar os conteúdos que são trabalhados com as crianças de 6 a 14 anos e de 15 a 24 anos Essas atividades acontecem em quinzenais, que a gente denomina como grupo de sessões Então a gente tem público de 6 a 8 anos, a gente tem público de 9 a 12, 13 a 14, 15 a 17 e 18 a 24 Além desses públicos por faixa etária que a instituição está atendendo a gente também atende os cuidadores dessas crianças, adolescentes e jovens Então a gente desde setembro vem trabalhando com essa metodologia dos novos modelos de programa que são dois programas, Eu Me Amo, Eu Me Cuido e também o programa Pacto Eu Me Amo, Eu Me Cuido atende as crianças de 6 a 14 e seus cuidadores, docentes, lideranças comunitárias E o Pacto também atende a juventude de 15 a 24, seus cuidadores e suas lideranças É um programa que vem trazendo um impacto positivo para a comunidade não só ser acriana, mas para a comunidade de uma forma geral E a gente fica muito feliz com o resultado que a gente está vendo da segunda-feira comunitária Eu não posso deixar de agradecer a todos os educadores que foram quem conduziram todo esse momento Desde lá o dia 15 de novembro, quando a gente começou a pensar todo esse momento A gente sentou, a gente desenhou, a gente rabiscou, a gente planejou, visualizou toda a estrutura de como é que ia ser E hoje ela realmente foi colocada para que a comunidade pudesse conhecer o trabalho das nossas crianças, adolescentes e jovens Então assim, é um momento também da gente agradecer ao nosso gestor, o senhor Erivaldo Paiva Que ele dá total apoio para que a gente possa desenvolver esse programa, os dois programas E a gente só tem a agradecer mesmo à comunidade Foi assim, um momento muito participativo A gente teve a presença de médicos Fiquei muito feliz A Secretaria de Saúde teve uma representação muito importante para a gente A gente teve a presença de diretores de escolas, de coordenadores pedagógicos das escolas A minha gratidão a todas as escolas que a gente entregou o convite E elas vieram com os alunos para conhecer E a partir desse conhecimento, disseminar toda essa proposta Que os novos modelos de programa vêm trazendo para a nossa comunidade A equipe toda do Centro de Apoio à Criança Que se dedicou, foram dias e noites Posso dizer para você que isso aqui não foi coisas de horas Foram coisas de dias, de semanas Para que a gente pudesse apresentar de forma lúdica De forma que as crianças principalmente Tivessem assim, a visibilidade do que é A sexualidade, a saúde integral Direitos sexuais e reprodutivo E o que a comunidade sabe sobre participação e liderança Gente, você pode comentar, você pode compartilhar